Fala todos os dias, o Boca não tem time pra ganhar no Palmeiras, o Boca não tem esquema tático pra ganhar no Palmeiras, o Boca não tem condições de ganhar no Palmeiras, o Boca não tem individualidade pra ganhar no Palmeiras. Diga meu senhor, você acha que ele pode repetir três zagueiros no primeiro jogo? Vou repetir com uma letra só, se ele pode botar três zagueiros, é claro que sim, é igual o Palmeiras contra o Boca na Argentina, se pode botar três zagueiros, vou falar com uma letra só, e é uma boa, Pascoal? Claro, claro que sim, porque eles tem que fazer o resultado, eles tem que levar pra casa. Principalmente se o Fluminense jogar com o John Kennedy e Cano, aí fica dois pra três. É, aí fica três pra dois. O Pascoal falou do Palmeiras também, e eu tô pensando aqui na história recente desse Boca, né? A chance do Boca, acho que até o clube entende isso hoje, é levar essa decisão para os pênaltis. Não, isso quem fala é o Rogério. Não, o Romero falou que é só o campo, só se preocupa com o campo. O Palmeiras, ele não tá preocupado não, né? Lá na ESPN da Argentina, o Rogério fala todos os dias, amigo do Silas, o Rogério fala todos os dias, o Boca não tem time pra ganhar o Palmeiras, o Boca não tem esquema tático pra ganhar o Palmeiras, o Boca não tem condições de ganhar o Palmeiras, o Boca não tem individualidade pra ganhar o Palmeiras. É, contra o Racing, muito menos time, ele já foi pra essa estratégia de parar o jogo e ficar nos pênaltis? Ontem contra o Almagro, na Copa da Argentina, fez dois a zero, afrouxou, tomou dois a dois e dependeu do Romero pra passar. O Romero pegou dois pênaltis, um embaixo que ele pegou tranquilo e o outro que ele pegou com o pé, botou pra cima. Olha ele aí, Romero aparecendo, tá aqui atrás, aqui. Além de bom goleiro, ele é pegador de pênaltis. Então, eu acho que é uma aposta muito singela, uma aposta, assim, muito pequena, você apostar só nos pênaltis contra o goleiro. Mas tem sido assim, né? Foi assim contra o Nacional, foi assim contra o Racing, foi assim contra o Almagro. Então, tem sido assim, mas eu acho muito pouco pra jogar quando for jogar contra o Palmeiras. E é por isso que na Argentina, o Rogério fala todos os dias que o Boca não tem, os caras tão enjoados com ele lá. Com o Rogério. Os caras tão bravos com o Rogério lá. E ele jogou no Boca também. É, os caras tão enjoados com ele, dizendo, pô, você fala um negócio desse, você não é argentino? Não, ele fala que é argentino, mas ele vê futebol, ele fala, eu vejo futebol. Eu vejo o que faz o Palmeiras e vejo o que faz o Boca. Vendo os dois, a vantagem é do Palmeiras. Ficar limitado a levar pros pênaltis é muito pouco. O que que vai fazer o Boca Juniors? O Boca Juniors vai se fechar em casa contra o Palmeiras? Não, vai tentar sair. Qual é a grande virtude desse time? Olha ali, o Almirão, o treinador. Qual é a grande virtude desse time? Ele foi vice-campeão da Libertadores com o Lanús. Ele era o treinador contra o Grêmio, é. Ele era o treinador do Lanús contra o Grêmio. Qual é a grande virtude desse time? No Lanús, a grande virtude era arrancar do contra-ataque. Esse time do Boca, eles jogam três volantes e volantes. Que não sobem. E jogam três atacantes. Qual é o grande mérito desse time? A ultrapassagem dos laterais. E aí, tem um centroavante gigante, que é ótimo no cabeceio. E é só bola pra cá, e bola pra cá, e aqui, e aqui. É, mas o Palmeiras também, se for pra pênalti, não vai colocar um tijolo amarrado lá, não. Tem goleirão lá. É um goleiro lá que pega pra caramba, que é o tal do Everton. Então, meu filho, vai ter um cone no goleiro. Vai ser chumbo trocado, vai. Não é, Zinho? Mas esse Romeiro, eu vou falar pra você esse Romeiro. Eu vou falar o que eu vejo. Eu sou chato pra ver jogo, vocês sabem disso, né? Eu vejo jogo e eu não falo uma palavra. A Cid já viu jogo do meu lado, e o Cid também. Eu não falo uma palavra vendo jogo, mas eu guardo tudo pra mim. Esse Romeiro, ele janta a mente de quem vai bater. Repara, ele fica ali, ele janta a mente do cara. E se o cara não for bater o pênalti, e não der uma borrachada, ele pega. Porque ele janta a mente do cara e vai no cara. Ele vai, ele faz, ele induz o sujeito a bater a bola onde ele quer. Repara aí, é só você pegar os pênaltis, pega os pênaltis que ele defendeu. Pega os pênaltis. E aí, Zinho, é a chance do Boca ou na Bombonera vai ter que tentar sair pro jogo, senão não vai ter jeito quando chegar no Allianz? Eu acho que ele vai ter que ousar um pouco jogando em casa, o Boca Júnior no caso. O cara tem Cavani, tem peças que pode, jogando em casa, aquela coisa que a gente tá falando. A atmosfera da La Bombonera, a pressão, tentar pelo menos trazer uma vantagem pro Allianz Parque. Se o Palmeiras consegue trazer um empate de lá, pra decidir em casa, eu acho difícil pro Boca. Acho difícil. O Palmeiras pra mim é o favorito. Por tudo que tem construído ao longo desses anos, pelo trabalho do Abel, mesmo perdendo um baita de um jogador, um cracaço. E a gente tá aqui sempre na torcida pela recuperação do Dudu, né? Já passou lá pela cirurgia, já tá no trabalho de fisioterapia. Então, um cara dedicado, a gente torce aí pela recuperação dele. Mas, assim, aquilo que a gente tava falando de posicionamento. Você acha que o Abel já não tá montando uma estratégia pra saber jogar o jogo da Argentina? Ah, o Mike, se ele tá botando o Mike ali pelo lado direito, mais adiantado, é pro Marcos Rocha ser quase um terceiro zagueiro, gente. Vai liberar o Piqueires do outro lado. Com certeza. O Mike faz o corredor pelo lado direito. Um ala pelo lado direito. Então, assim, eu acho que não precisa ser um zagueiro de origem pra fazer a função de terceiro zagueiro. O Marcos Rocha sabe fazer isso muito bem. Utilizar dentro do jogo uma variação tática. Ele pode estar com três. Uma construção, sair com a bola com três, né? O Murilo, o Gomes e o Marcos Rocha. Espeta mais, assim, do lado esquerdo. O Piqueires, como eu falei, e o Mike pela direita. Mas, em alguns momentos, o Mike pode ser o lateral. O Marcos Rocha pode ser o lateral, lateral. Chegar no apoio com o Mike mais aberto pela ponta. Então, é a vantagem que o Palmeiras tem por ter um treinador há muito mais tempo. Vitorioso, confiante o time, sólido. Sabe jogar jogos como esse. Ah, o Palmeiras já tá na final? Não tô falando isso. É favorito? Pra mim é. Mas aí eu vou roubar a frase do Pascoal. É melhor jogar. É melhor tá atento. E isso o Palmeiras, o Abel, sabe fazer. Olha, ainda falta bastante tempo. A gente fica ansioso pra falar de Libertadores, que você vai acompanhar aqui na ESPN. O clube tá em cima, tá olhando todas as novidades que tem. Salve, salve, pessoal. Salve, salve, torcida. Alve Verde. Estamos aí, né, na expectativa de como vai ficar o elenco do Palmeiras pra esse jogo contra o Boca Júnior, né? É... Eles aí ressaltaram a ausência do Dudu. E quem possivelmente possa substituí-lo aí até ele retornar aos gramados. Beleza, pessoal? Bom, já vai deixando aquele like pra tá fortalecendo o nosso canal. E se porventura você chegou até aqui e não é inscrito, aproveita agora a oportunidade. Inscreva-se no nosso canal pra gente tá crescendo a cada dia a mais. Beleza? E até o próximo vídeo. Valeu!